Música Bem vindos irmãos e irmãs conectados na fé aqui nós estamos, que Deus te abençoe Estamos na semana do Natal, que você se prepare, que a palavra de Deus possa ser luz para você Para que o menino Jesus possa nascer no seu coração e a graça de Deus acontecer na nossa família, nas nossas vidas Na vida de cada um de nós, que Deus te abençoe, hoje terça-feira dia 20 de dezembro Quero te acolher aqui no nosso canal, seja muito bem vindo, que Deus te proteja e que você possa estar sempre conectado na fé Vamos lá ouvindo a palavra desta terça-feira do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, filho de Deus Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação, glória a vós Senhor Irmãos e irmãs, acabamos então de ouvir a palavra de Deus desta terça-feira O relato da anunciação, na qual Maria recebe a visita do anjo Dizendo para ela que ela vai conceber do Espírito Santo E o filho que nascerá dela será chamado filho de Deus O filho do Altíssimo E aqui está a grandiosidade desse ato de Deus para com a humanidade De entrar no meio de nós, de entrar na nossa realidade De fazer-se parte da nossa vida Por isso que esse evangelho que acabamos de escutar É um evangelho extremamente importante Porque mostra como que Deus agiu ao longo da história E Ele age ainda até hoje no meio de nós Por isso que Deus se faz presente E que Ele possa realmente nascer na tua vida Nascer para você Nascer para a tua família E a graça possa te atingir E você cada dia mais receber Essa presença de um Deus que tanto ama cada um de nós Meu irmão e minha irmã Que essa palavra de Deus possa tocar no seu coração E que a anunciação do anjo A Maria também possa trazer a nós A alegria como trouxe a ela Que Deus te abençoe Que você tenha um excelente dia E que nós possamos crescer juntos Na nossa fé Que Deus te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tchau, compadre Fiquem com Deus Amém 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 Abertura